Atenção, tem uma matéria aqui no terradomandu.com.br para você que está interessado em fazer curso gratuito. O IEF Sul de Minas abriu 8 mil vagas em 6 cursos gratuitos na modalidade EAD. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 14 deste mês de fevereiro. As aulas iniciam também em fevereiro, essa é a previsão. Então, vai lá no nosso site terradomandu.com.br e confira essa matéria então das aulas que devem acontecer entre fevereiro e julho deste ano. Totalmente online as aulas, mas as inscrições devem ser feitas presenciais para 6 cursos em diversas áreas dos campos de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três Corações, Inconfidentes, Passos, Muzambinho, Machado e Carmo de Minas. É preciso possuir escolaridade mínima de ensino fundamental, ou seja, o nono ano, e idade mínima de 16 anos no ato da inscrição. Tem toda a tabela dos cursos disponíveis e o número de vagas em cada curso. Confira aí no terradomandu.com.br e vá se qualificar para o mercado de trabalho. Não adianta reclamar que está sem emprego, às vezes não busca qualificação. Está a oportunidade aí de curso gratuito no IEF Sul de Minas.